Música Oi gente, sejam muito bem vindas ao meu canal E hoje gente, eu vou trazer um vídeo bem bacana pra vocês Acho que vocês sabem né, as crianças estão de férias E férias é tudo diversão pra eles E a gente, estamos levando eles hoje na praia E eu vou filmar um pouquinho pra vocês de tudo como é que vai ser hoje lá na praia E eles estão aqui, olha, dá oi crianças Eu vou filmando um pouquinho pra vocês de tudo, beleza? Então vamos me acompanhar nesse dia hoje na praia Música 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 Enfim chegamos gente Chegamos, agora é só curtir a praia Desse astralho que a gente vem com a praia Crianças, vem aqui Marcorelli pegar o baldinho de praia aqui A gente vem com tudo gente, com mala, com tudo em PC Ah, eu vou deixar com a bolsa Música Ai, mano, tô me enrolando Música Estão me enrolando Música 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 Olha, eu vou deixar a bolsa Galerinha toda aqui Agora não se comporta, tá? Espera aqui Aqui, olha Os pequenos estão aqui do lado Estão comendo biscoitinho e provilho O pai tá aqui atrás Eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês A gente já entrou na água Mas eu não consegui filmar pra vocês A gente entrando na água Não porque a onda tá muito forte Mas vou compartilhar com vocês aqui Olha a onda como é que tá Pera aí Lolo, tá gostoso o biscoito? Tá? Isso é um comendo, gente Vou mostrar pra vocês agora Meus anjinhos estão aqui Olha, só brincando Tem um ali comendo sanduíche Eu tenho 10 anos, mas eu tô brincando Não fale isso com a trecho não Porque eu sou crânio e eu não gosto de brincar Mas você é criança ainda, meu filho Você que não se acha criança Gente, ele é pré-adolescente E você, Totoco? Pra fazer baldinho, vai? Fazer casinha com baldinho? Chegou a água, chegou a água Gente, a gente vai voltar aqui Fazer o nosso cachorro Aproveitou, tá misturando pão na areia Eu imagino de ambulante aqui Ali um só de biquíni Dá vontade de comprar tudo Tem uma de pescando Como é que praia é bom, né? Criança adora ficar brincando na areia Aqui, ó, o que eles estão fazendo Estão todos eles ali Estão achando que estão fazendo castelinho Estão cantando Eu consegui, gente! Ah lá, um conseguiu Fazendo aqui, ó Uma múmia Vamos mumificar a Júlia Estão mumificando ela aqui, ó Uma múmia ou é um quibe? Não dá pra saber Ou um frango empanado Ou um frango empanado Um galetinho, galetinho Um pombo Quero, quero Ó lá Empanando ajuda Ó lá Brincadeira das crianças Nossa, brincadeira Então, pessoal Aqui já estamos no carro Já estamos indo pra casa Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Ó, super beijo E até o próximo Tchau